No gramado, homenagem ao ex-governador Eduardo Campos. Na arquibancada, também. Depois disso, a bola rolou e demorou menos de três minutos para balançar as redes. Falha na defesa do tricolor pernambucano e Rafael Silva bota o time de Alagoas em vantagem. O Santa parte para o ataque. Para duas vezes na trave com Renatinho e Léo Gamalho. Em outra, o atacante cai e pede pênalti. Mas o duelo entre Santa Cruz e Santa Rita teve um protagonista. Sam Jefferson. Defendeu uma, duas, três, quatro. Peraí, ainda não acabou. Teve a quinta e a sexta defesa. A gente impõe nosso ritmo de jogo desde o começo do jogo. Mas a bola, infelizmente, não queria entrar. Infelizmente, hoje era o dia do goleiro. O goleiro fez belas defesas. Quando Betinho conseguiu empatar, faltavam só nove minutos para terminar o jogo. E no finalzinho, Jefferson ainda foi buscar mais uma para sacramentar a eliminação do Santa Cruz na Copa do Brasil. É um milésimo de segundo, é um detalhe, é levantar a cabeça, é se posicionar melhor. Eu estaria aqui dizendo as mesmas coisas, mas com vitória positiva, com resultado positivo. Se você faz a melhor escolha, excelente. E se você não faz, tem as cobranças, as consequências que fatalmente acontecerão. E também tem a ser o jogo. Tchau, tchau.